E aí pessoal, é o Halloween! Cuidado com os monstros! Cuidado! Os monstros tão à solta, se você está sozinho, avise seus amigos, os fantasmas e os monstros Saindo do escuro, a campainha vai tocar e você vai escutar! Oh-oh! Cuidado! Olá, é o Halloween! Somos os monstros mais sinistros que você já viu! Olá, é o Halloween! É melhor se preparar, você vai se assustar! Olá, é o Halloween! Olá, é o Halloween! Socorro! 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 Uh-oh! O ar está fresco e a lua está cheia, acenda sua luz antes que os vampiros mordam! As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando a campainha, vai tocar, eles estão te chamando! Ha-ha-ha, eles estão! Olá, é o Halloween! Somos os monstros mais sinistros que você já viu! Olá, é o Halloween! É melhor se preparar, você vai se assustar! Olá, é o Halloween! Olá, é o Halloween! Olá! Uh-uh! Doces ou travessuras? Uh-uh! Doces ou travessuras? Cuidado! Os monstros estão à solta, se você está sozinho, avise seus amigos! Os fantasmas e os monstros saindo do escuro, a campainha vai tocar e você vai escutar! Olá, é o Halloween! Somos os monstros mais sinistros que você já viu! Olá, é o Halloween! É melhor se preparar, você vai se assustar! Olá, é o Halloween! Olá, é o Halloween! Ha-ha-ha! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! E eu sou o Mamãe! O ar está fresco e a lua está cheia! Acenda sua luz antes que os vampiros mudam! As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando vários monstros por aí! Será que você vai ouvir? Olá, é o Halloween Somos os monstros mais sinistros que você já viu Olá, é o Halloween É melhor se preparar, você vai se assustar Olá, é o Halloween Olá, é o Halloween Fazendas assombradas podem ser bastante assustadoras, hein? Não tenho certeza, se gosto dessa ideia Parece que ninguém está por perto Sem certeza Ei, você ouviu isso? Ouviu, sim! O velho McBoot tem uma fazenda assombrada E ai, e ai, Boo! E em sua fazenda tem um fantasma E ai, e ai, Boo! Com um Boo-Boo aqui e um Boo-Boo ali Lá um Boo-Boo, cá um Boo-Boo em todo lugar um Boo-Boo O velho McBoot tem uma fazenda assombrada E ai, e ai, Boo! Espero que não haja mais fantasmas assustadores por aí Ah, não tenho certeza, se estamos sozinhos O velho McBoot tem uma fazenda assombrada E ai, e ai, Boo! E em sua fazenda tem um Lá um bruxa E ai, e ai, Boo! Com um aqui e um Ali, lá, um Cal, um em todo lugar um O velho McBoot tem uma fazenda assombrada E ai, e ai, Boo! Ah, isso realmente me assustou O velho McBoot tem uma fazenda assombrada E ai, e ai, e ai, Boo! E em sua fazenda tem um zumbi E ai, e ai, Boo! Com um Aqui e um Ali, lá, um Cal, um em todo lugar um O velho McBoot tem uma fazenda assombrada E ai, e ai, Boo! Ah, não! Pera! Ma, ma, mômia? Não quer dizer mamãe O velho McBoot tem uma fazenda assombrada E ai, e ai, Boo! E em sua fazenda tem uma mômia E ai, e ai, Boo! Com um Aqui e um Ali, lá, um Cal, um em todo lugar um O velho McBoot tem uma fazenda assombrada E ai, e ai, Boo! Surpresa! É você! O velho McBoot tem uma fazenda assombrada E ai, e ai, Boo! E em sua fazenda tem um lobisomem E ai, e ai, Boo! Com um Aqui e um Ali, lá, um Cal, um Em todo lugar O velho McBoot tem uma fazenda assombrada E ai, e ai, Boo! Ah, pessoal! Uau, o que é isso saltando da pilha de feno? Ah, um esqueleto? É um esqueleto! O velho McBoot tem uma fazenda assombrada E ai, e ai, Boo! E em sua fazenda tem um esqueleto E ai, e ai, Boo! Com um Aqui e um Aque Sou Ali Com Crec Não Em todo lugar O Tô me sentindo assustador hoje! Eu também! Assustador! Eu sei! Vocês querem assistir Spooky Baby Shark? Sim, sim, sim! Ai, que legal! Nossa, eu quero! Olha! Tubarão abóbora Tubarão abóbora Tubarão abóbora Tubarão assustador Tubarão assustador Tubarão Tubarão Engraçado! Tubarão zumbi! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! É o fim! É o fim! Quase me assustei! Divertido! Quase! Que noite de Halloween! Com certeza é assustador aqui! É! Assustador e... O quê? Bruxas voando e zumbis espionando em cada sombra assustadora! Na noite de Halloween! Assustadores! Os fantasmas não têm sono pra doces ou travessuras! Na noite de Halloween! Nove homens voivando pra lua! Orgãos tocando melodias misteriosas! Monstros rodando por toda parte! Não seja corajoso! Não seja corajoso! Tenha muito medo! Medo! Vamos dar uma olhada no parque assustador! Vem lá no escuro os esqueletos! Se mexe pra cuidar do seu sono! Na noite de Halloween! Os ossos estralam e as crianças se espalham! Os esqueletos aparecem na noite de Halloween! Nove homens voivando pra lua! Orgãos tocando melodias misteriosas! Monstros rodando por toda parte! Não seja corajoso! Tenha muito medo! Estou com medo! Estou com medo! Vem! Oh! Cuidado! Olha! Os zumbis tropeçam, resmongam e resmongam! Porque estão com fome na noite de Halloween! Então não olhe pra trás ou eles podem te pegar! Porque eles sentem quem tem medo na noite de Halloween! Nove homens voivando pra lua! Orgãos tocando melodias misteriosas! Monstros rodando por toda parte! Não seja corajoso! Tenha muito medo! Nove homens voivando pra lua! Orgãos tocando melodias misteriosas! Monstros rodando por toda parte! Não seja corajoso! Tenha muito medo! Não tenha medo! Eu tô com medo! Você viu meu docinho? Eu coloquei minha sacola de Halloween em cima da mesa! Mas sumiu! Os meus docinhos também sumiram! Acho que tem algum ladrão de doces por aí! Ladrão de doces! Eu guardei muitos doces em um lugar especial! Mas é o que veio e comeu todos! Não! O fantasma espacial! Ah não! Eu só comi um pedacinho! Estava bom demais! Savorosos e docinhos! Sempre tão gostos! Quem pegou os docinhos? Não fui eu! Queremos nossos docinhos! Quem foi? Quem pegou as balinhas? Elas eram minhas balinhas! Ah! Deixa eu ver! Ei! O que foi isso? Eu não sei! Eu tinha alguns docinhos! Aqueles acedinhos! Do jeito que eu gostava! Ai como eu amava! Mas agora sumiram! Não sei aonde estão! Eu quero os meus docinhos! De volta para mim! Quem pegou os docinhos? Queremos nossos docinhos! Quem pegou as balinhas? Elas eram minhas balinhas! É tão legal bater nas portas e ganhar docinhos! Mas quem iria adivinhar que alguém iria roubar? Ai que coisa mais chata! Eu ganhei chocolate em formato de estrela! Ganhei docinhos de menta e até alguns de pimenta! Ganhei tantos docinhos e achei que não iria acabar! Até que acabou porque o zumbi me roubou! Quem pegou os docinhos? Queremos nossos docinhos! Quem pegou as balinhas? Elas eram minhas balinhas! Quem pegou os docinhos? Queremos nossos docinhos! Quem pegou as balinhas? Elas eram todas minhas! Tchau, tchau, tchau! Mamã, 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 mamã? Doces ou travessuras, querida? Assim não vale! Só pode estar de brincadeira! Feliz Halloween, crianças! Mas não sobrou nenhum docinho! Quem quer brincar de dança congela, monstro? Ah, tipo, quem estiver dançando quando a música parar está fora? Oh! É, quando a mãe é assustadora dizer, Bu, quem não congelar está fora! Hum, tô dentro! Eu também! Acho que querem dizer que estão fora! Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem? Quem soltou os monstros? Tu, tu, tu! Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem? Quem soltou os monstros? Bu! Ah! Ah, não! Você está fora! Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem? Quem soltou os monstros? Tu, tu, tu! Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem? Quem soltou os monstros? Bu! Ah! Te enganei! Ok, crianças! Liguem o seu groove de monstros de novo! Yeah! Ah! Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem? Quem soltou os monstros? Tu, tu, tu! Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem? Quem soltou os monstros? Lobisomem! Peguei você! Quem soltou os monstros? Quem, quem, quem? Quem soltou os monstros? Uh! Ah, yeah! Quem soltou os monstros? Quem? 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 Quem soltou os monstros? É, é! Ei! Quem parou a música? Quem soltou os monstros? Quem? 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 Quem soltou os monstros? Tu! 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 Quem soltou os monstros? Quem? 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 Quem soltou os monstros? Muito bom, abóbora! Vampiro e zumbi, parece que vocês estão fora! Ups! E a abóbora é o nosso vencedor do congela monstro! Ah, é pra mim? E aqui está o troféu monstro! Ai, obrigada, fãs queridos! Vamos lá, vamos dançar! Quem soltou os monstros? Quem? 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 Quem soltou os monstros? Tu! 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 Quem soltou os monstros? Quem? 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 Quem soltou os monstros? Conchela! Eu não consigo não rir! O Halloween chegou! Eu estou pronta pra brincar de doces ou travessuras! Você também? Aham! Coitado todos os Halloweeners! Oga, oga! A fogueira está queimando, queimando e estralando! As sombras estão dançando, pra frente e pra trás! A abóbora está sorrindo, atrás de você! A meia-noite está chegando, a noite está escura! É noite de Halloween! É noite de Halloween! Ha, 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 ha! É noite de Halloween! É noite de Halloween! É noite de Halloween! Ha, 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 ha! É noite de Halloween! Ei, olha, fantasmas e duendes estão por toda parte! Nossa, é melhor eu colocar minha caba protetora! Os zumbis estão rondando, rondando, rondando! Lobisomens uivando, uivando, uivando! A bruxa está carrancuda, de cara fechada! Monstros rosnando! Rar, rar, rar! É noite de Halloween! É noite de Halloween! Ha, 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 ha! É noite de Halloween! É noite de Halloween! É noite de Halloween! Ha, 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 ha! É noite de Halloween! O dia das bruxas é para bruxas Não, 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 nenhuma bruxa, por favor, por favor Você não tem medo de uma pequena bruxa? A fogueira está queimando, queimando e estralando As sombras estão dançando, pra frente e pra trás A abóbora está sorrindo, atrás de você Meia noite está chegando, a noite está escura É noite de Halloween, é noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween, é noite de Halloween É noite de Halloween Vamos pessoal, é hora de ir pra casa Tom, você ouviu essa bruxa amar? Surpresa!